Médicos exercem seu trabalho corrido dentro do hospital e por isso o clima tenso costuma estar sempre presente. Para melhorar a qualidade de vida destes trabalhadores, que tem como prioridade salvar pessoas, o Hospital Santa Tereza inaugurou hoje um espaço de atividades físicas para os seus funcionários. O objetivo é fazer com que estes sintam um bem-estar antes e após trabalhar. A gente pensa que estes funcionários hoje cuidam de tantas vidas, então chegou a nossa hora de cuidar da vida dos nossos funcionários também. Então pensando nisso, tentamos viabilizar este espaço para cuidar um pouco da saúde dos nossos funcionários, proporcionando uma qualidade de vida maior para todos eles. O espaço foi criado por pedido dos próprios funcionários, que alegavam não ter tempo para fazerem atividades físicas por conta do trabalho, sendo ainda um local para repouso. O espaço tem o nome de irmã Lídia Kuhn, que foi a primeira diretora do Hospital Santa Tereza. Segundo o diretor técnico do local, essa estrutura de academia que foi montada serve para cuidar não só do corpo dos funcionários, como também da mente. Esse é um grande diferencial do Hospital Santa Tereza, essa relação mente, corpo e alma. Então essa filosofia, essa questão é a questão mais importante para a associação. Então ele procura fazer essa academia sem a ideia de ser melhor preparado fisicamente. O nosso funcionário estará com capacidade de desenvolver o seu trabalho, fazendo orfinas, possibilitando uma atividade não só do ponto de vista do trabalho, da questão assistencial, mas também da qualidade humanizada do serviço. Estavam presentes na inauguração o presidente da Golden Cross, médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas e toda a direção do Hospital Santa Tereza. O local ficará aberto nos horários de almoço dos funcionários e também de 6 às 8 da manhã e de 5 às 8 da noite. E terá acompanhamento de profissionais de educação física, coordenados por Felipe e Vicente Ricardo. Todas as aulas são ministradas por professores de educação física e é o professor que vai ficar responsável pelo andamento da aula. E as atividades são boxe, ginástica localizada, step, jump. O projeto do espaço de atividades físicas no hospital é pioneiro na cidade e os funcionários acreditam que será um sucesso. Antes de ser formalizado, houve um comitê com os colaboradores para saber as ideias e interesses de todos. E Ana Laura pretende que a iniciativa se espalhe por toda a cidade e o estado. Vai só acrescentar para a gente, não só para a nossa parte física, como também nossa parte mental. Dá mais disposição, o humor da gente fica muito melhor também, então só vai ter a somar para a gente, com certeza.